E depois de passar pela região Mariana Norte, em Minas Gerais, a imagem peregrina do Sagrado Coração continua com visitas na região Mariana Leste. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente agora é a nossa repórter Simônia Oliveira, que tá de volta. Simônia, é com você. Olha, Keice, o motivo dessa peregrinação é muito nobre, viu? São 150 anos que a arquidiocese de Mariana, ela foi consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. Isso no ano de 1874, pelo então bispo da época, Dom Ferreira Viçoso, que atualmente é venerável. Ele está no processo de beatificação e canonização. Pois bem, a visita da imagem do Sagrado Coração de Jesus completou toda a área norte da arquidiocese de Mariana. E ontem chegou na Porção Leste. Na chegada, a gente acompanha aí as imagens, festa para poder receber o ícone, trazendo o Sagrado Coração de Jesus. Até a paróquia de São Domingos de Gusmão, na cidade de Diogo Vasconcelos. A imagem fica na paróquia São Domingos até amanhã, até sexta-feira, porque no sábado, ela já segue para a paróquia São Gonçalo, na cidade de Acaiaca. Tudo isso naquela região da arquidiocese de Mariana. A expectativa é que toda essa peregrinação termine em junho do ano que vem, junho de 2005, quando as 137 paróquias da arquidiocese de Mariana possa receber e ter essa alegria de receber a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Essa peregrinação teve início em 7 de julho deste ano, ou seja, quase um ano aí para poder percorrer as 137 paróquias. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus remonta o início do cristianismo, mas foi no século XVII, em 1673, quanto das revelações do Coração de Jesus a Santa Maria Margarida Alacoque. A partir de então, com essas revelações, a devoção ao Sagrado Coração ganhou o mundo. Quem hoje em dia não entra na igreja e vê na maioria senhoras, também homens, adolescentes, crianças, com uma fita vermelha no entorno do pescoço. Essa fita vermelha é um símbolo que traz a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E toda a primeira sexta-feira do mês é dedicada a essa devoção, a marca do apóstolado da oração. Então, é uma das devoções, como eu falei, mais conhecidas e mais fortes dentro da Igreja Católica e é celebrada em todo o mundo. E a Arquidiocese de Mariana ganha um presente muito especial ao longo deste período até junho do ano que vem. Casey, eu volto com você no estúdio. Tá certo, Simone. Obrigada pelas informações, viu? Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. E aí Obrigado.